Olá pessoal, estou aqui diante de uma propriedade extra sabe o que é uma propriedade extra? só está abandonada que o dono hoje está velho que nem eu, não pode trabalhar também, tem outras atividades agora é uma propriedade, aqui 58 hectares de terra, toda documentada de escritura pública, um luxo um luxo de propriedade aqui, viu? Muita fruteira muito, duas casas ali ligadas uma na outra duas barragens, uma seca outra aqui só para manter os animais aqui bebendo essa daqui está seca não tem necessidade de duas barragens cheias também não tem não está trabalhando, não está fazendo roça, não está fazendo nada vou mostrar dali tem as ovelhas como é, o pacho aqui é desse jeito aqui se gostaram desse vídeo pessoal mete o dedo no like aí para a gente chegar aos 50 mil inscritos também se inscreva no canal para a gente chegar aos 50 mil inscritos aqui é a estrada que vai para o asfalto que liga Manari ainda já 10 quilômetros da pista se der é mais ou menos isso aqui esse terreno vai até a beira do rio Mochotó lá na frente onde tem aquele posto lá toda no barro daqui para baixo barro excelente propriedade aqui primeira de luz aqui olha o buffo como é aqui aí aqui é a entrada a propriedade aí ela vai até embaixo no rio Mochotó aqui são 58 hectares de terra aqui a outra divisa é lá na frente onde está aquele 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 negócio branco lá uma 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 a divisa é onde está aquela lona branca lá daqui onde está azul verde ali ó dessa algaroba grande aqui aí vai para aquela vegetação alta lá naquela naquele altozinho lá são 58 hectares de terra aqui pronta para a pessoa que comprar vir trabalhar aqui porque na verdade não está sendo explorada essa terra aqui agora que é boa é falta coragem para trabalhar aqui os donos é que nem eu não trabalha muito não muito pouco propriedade muito boa abandonada assim abandonada eu digo em frente de trabalho né é muita muita banana pé de manga pé de caju é falta trabalhar aqui fazer uma roça permanente aqui de banana de manga de goiaba de maracujá é as pessoas que comprarem aqui essa terra aqui espaço tem para trabalhar 58 hectares de terra não é pouca terra pode chamar de minha fazendinha inclusive aqui chama-se fazenda poço verde é o nome daqui viu já tem um nome inclusive bonito um nome muito bonito fazenda poço verde as barragens aqui é só para manter os animais bebendo não tem necessidade de botar água nas duas barragens aqui é só para manter os animais agora quem é boa é ela bem localizada centralizada extra um poço com 80 mil litros d'água aqui enche uma caixa de mil litros aqui com 40 segundos é um uma propriedade para a pessoa chegar aqui dizer agora eu tenho onde trabalhar onde morar um luxo muitos vizinhos há uma tranquilidade aqui para a pessoa inclusive o vizinho lá na frente comprou a propriedade agora 32 hectares de terra de caruaru já está beneficiando os coqueiros trabalhando as pessoas que queiram comprar aqui venha ligue para o 87 981 19 23 43 vai lá comigo essa propriedade está à venda a venda e barato é uma propriedade aqui para ninguém botar defeito no preço que é um preço extraordinário aqui preço bom bom primeira eu vou deixar o meu número os curiosos eu dispenso a curiosidade aqui só ligue quem for interessado em comprar propriedade porque pessoas que ficam só especulando sem sem comprar é fica tumultuando o celular muita ligação a gente deixa o preço o pessoal fica tirando onda pelo valor do preço então só liga quem tiver interesse mesmo de comprar propriedade eu não vou deixar preço aqui não vou dizer o preço da propriedade mas para os que entendem aqui é 10 mil o hectare viu a 10 mil o hectare já sabe quanto é o valor da terra são 58 hectares de terra só ligar para mim para a gente entrar em detalhes escritura pública se a pessoa quiser comprar propriedade para fazer negócio em banco o que quiser fazer aqui a propriedade está pronta para isso apta para você colocar no banco fazer avaliações aqui e você trabalhar na propriedade extra extra mesmo aqui é para ninguém botar defeito aqui na propriedade em solo em tudo em água água de primeira qualidade os pés precisando d'água também pés de limão como está foi a mais linda do mundo foi cortado aqui os pés de caju para desafogar a casa que estava muito cheio aqui eu particularmente tirava esse pé de fixo aqui apesar de uma sombra boa mas eu plantava outras fruteiras isso aí não dá fruto não dá nada aqui você já entra uma granjinha aqui para você criar frango de capoeira como chama aqui é uma renda que você faz na propriedade também e se não quiser desativa a casa com dois quartos muito boa a casa aqui dá para você fazer um rancho para morar vou até mostrar ela aqui por dentro cabe carro aqui armador de rede aqui a casa a casinha baixa tem que levantar aqui é um quarto aqui é outro quarto aqui é a cozinha aqui é um banheiro vamos ver se nós acendemos uma luz aqui apagado dispensa banheiro no escuro aqui acendeu uma acendeu outra banheirinho aqui no grau aqui aqui já sai aqui tudo daqui arborizado desse jeito agora aqui é só sombra só sombra aqui coisa boa aqui água mineral aqui pra todo canto que você pensar aqui água aqui um aprisco as bananas sem aguar aí vai lá pra aquela torre lá pra aquele mato vai pra aquele lá lá pra cima bananeira precisando de um trato aqui precisando d'água aqui ó bebedouro ó sereninho de água como vocês estão vendo os pés de manga aqui é uma propriedade pra pessoa chegar dizer agora eu vou trabalhar aqui terra vermelha boa topada aqui ó é um luxo aqui ó um luxo mesmo pé de manga aqui mais de 30 metros de altura eu acredito eu ó que riqueza aqui ó duas casas uma ligada na outra foguinho de carvão ali tem tudo ali ó primeira não vou andar nas divisas porque não tem muito o que se mostrar aqui a propriedade já está sendo explicada aqui é 58 hectares de terra na escritura pública pronta pra você trabalhar com ela no banco onde você quiser extra é uma coisa boa mesmo a terra como é aqui ó sem adubo sem nada como é o o pé de mamão aqui ó sem adubo sem nada aqui ó esse pé de banana como é ó lá tem que dar tudo aqui pé de manga pé de laranja um monte de pé de laranja ali ó pessoal está mostrando a propriedade aqui é 87 981 19 23 2343 é o número de você ligar é ligar não acha uma propriedade nesse preço com o que tem ela hoje aqui localização solo tudo primeira de luxo aqui pra você vir e e trabalhar viu é precisa dar um polimento aqui precisa toda a propriedade que você chega quando não está na atividade a propriedade fica feia agora quando você começar a trabalhar aqui você vê resultado então está mostrada aqui a propriedade se gostaram do vídeo deixe seu joinha faça seus comentários se inscreva no canal compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo se Deus quiser um abraço a todos fique com Deus que a gente está com ele por aqui que a gente está com ele que a gente está com ele